Ana Carolina Oi meu amor, tudo bem com você minha preta? Que bom que você está aqui de volta comigo, viu? Isso me deixa muito feliz Na verdade eu não ia gravar vídeo Mas depois que a gente se aventura nesse mundo virtual Onde a gente compartilha algumas experiências Pelo menos eu, Carol, sou assim Eu penso de verdade que vocês Devam participar comigo de tudo que eu faço De cada experiência que eu venho apresentar pra vocês Então eu resolvi gravar A novidade número um de hoje É que esse vídeo que você está assistindo Está sendo gravado numa câmera nova Uma câmera Samsung que filme em HD E eu estou muito ansiosa Porque eu quero de verdade que vocês vejam nitidez Que vocês vejam com clareza Tudo que eu tento passar pra vocês Eu improvisei na minha mesa de passar roupa Tudo que eu vou usar hoje E eu quero muito que você participe comigo Tá bom? Hoje é a minha décima quinta aplicação Na minha décima quarta Tem vídeo aqui em cima pra vocês Dá uma olhadinha Eu usei dois ENEMs Um em pó e um em gel Que eu não gostei E o resultado foi incrível O meu cabelo ele está naturalmente seco Eu lavei e ele secou naturalmente Tem vinte dias que eu apliquei O ENEM na minha décima quarta aplicação Hoje é a minha décima quinta Como eu falei pra você E eu vou usar o ENEM absoluto Que é um querido Eu amo muito esse daqui Ele tem um resultado incrível no meu cabelo E vou misturá-lo ao ENEM da Amazônia O preto azulado Que eu não curti Então eu vou usar hoje Um que eu gosto Com um que eu não gosto Vou misturar os dois E vou aplicar com a ressalva Eu vou aplicar daqui pra cima Daqui pra baixo Ele estará protegido com óleo mineral Porque eu não quero as pontas espigadas Ficou claro? Então esse é mais um vídeo E eu te convido a vir comigo Porque você é a minha convidada mais que especial O vídeo está começando Aqui está o absoluto Eu só acho que eu não vou usá-lo todo Porque da outra vez Eu apliquei em todo o comprimento do cabelo Hoje não Hoje eu quero aplicar até aqui assim Mais ou menos a altura do pescoço Então toda esta parte vai estar protegida Com óleo mineral Então eu acho desnecessário Fazer um preparo completo Eu vou abrir então Só um pouquinho aqui Aqui está o em pó Um saquinho Outro saquinho Duas colheres de sopa desse saquinho Mais duas colheres de sopa desse saquinho Mais duas colheres de creme branco Da sua preferência Então eu vou usar Esse outro querido Seda Eu já ia dizer Seda há 20 anos Seda há 20 ativos Uma hidratação profissional Mega cheirosa Então quebra Consideravelmente o chequinho desagradável Do Enê E uma coisa também Que eu quero falar agora É que hoje eu não vou fazer hidratação nenhuma Para ver o resultado realmente Do Enê Natural Sem ajuda de nenhum complemento Como eu fiz Com a hidratação com açúcar Hoje eu vou usar apenas Essa ampola Da Pantene Três minutos milagrosos Ou seja Vai ser uma hidratação de ducha Uma ampola que Em mim tem um resultado Muito bom Maravilhoso mesmo E então vai ser a aplicação do Enê Com essa ampola Tá bom? Se você levar em consideração Que eu tô colocando um creme Maravilhoso de hidratação Já na mistura do Edê em pó Então eu penso que o resultado Vai ficar bacana sim Eu vou começar a aplicação agora Enquanto isso você me diz Como é que você tá O que que aconteceu esses dias Ui Quase eu tenho um treco aqui Uma Duas Esse é o sachê alisante Ui Vocês viram a fumacinha subindo? Ui Ai Eu vou vestir uma luva Pra não machar minha unha Tá bom? Peraí Meninas Eu já misturei Aqui está O Enê em pó misturado Com creme de hidratação E agora eu vou colocar Um pouquinho do Em gel Tá vendo? Tchau Tchau Aqui agora eu vou empurrar o produto. O restante que ainda tem para baixo e vou fechar essa embalagem protegendo a a princípio eu vou colocar essa piranha que é o que eu tenho mais próximo aqui de mim agora depois eu venho com um prendedorzinho e prendo para ficar bem fechadinho bem conservado e é assim que você deve fazer também. Então aqui está a nossa mistura, os dois ENEMs. O cheirinho do ENEM em gel absoluto. Quem não gosta vai me perdoar, mas eu gosto muito. E ele ficou numa consistência muito boa. Eu acho que vai ser fácil de aplicar. Falar em facilidade de aplicação, algumas meninas têm me perguntado o que a gente pode fazer para na aplicação o ENEM não endurecer dificultando assim o alinhamento dos fios. Eu tive essa dificuldade logo no início e a resposta para essa pergunta para mim é a seguinte. É a prática. Você vai praticando, praticando até você arrumar um jeitinho que você consiga aplicar o ENEM sozinha. Eu aplico desta forma que vocês já conhecem. Existem outras meninas que aplicam com estilo moicano, prende aqui. Você que vai criar uma forma onde você se adeque melhor. Onde haja uma adaptação para que você não quebre nem prejudique o seu cabelo. Entendeu? Outra coisa importante. Você tem que ser rápida, sem ter pressa. Porque a pressa é inimiga da perfeição. Então, consequentemente, se você tiver pressa, você não vai ter um alisamento perfeito. Mas você tem que ser rápida assim. Você tem que ser objetiva. Passar, sabendo o que você está fazendo. Eu procuro enluvar, porque para mim, distribui melhor o produto. E na hora de alinhar os fios, também facilita bastante. Mas é você quem vai criar esse teu método. Entendeu? Então, eu vou dividir agora o meu cabelo e volto em seguida. Para a gente começar a aplicar. E eu não vou gravar toda a aplicação, porque eu acho que eu não tenho memória para isso. E a gente vem conversando no decorrer do vídeo. Tá bom? Acabei a aplicação, meninas. Agora eu vou botar a touca. E vou explicar para vocês o que é que eu achei. O produto endureceu, né? Virou pó, virou um farelozinho. Aqui está, ó. Vocês não vão conseguir ver, mas mesmo assim eu vou falar. A minha perna está cheia de farelinho, fica assim. E eu vou esperar agora duas horas. Vou retirar, vou usar três minutos milagrosos da Pantene. E volto em seguida. Vou ficar ligadinho. Oi, meus amores. Voltei. Sim, estou com cara de sono. Porque hoje é o dia seguinte da aplicação. Eu apliquei no sábado e hoje é domingo pela manhã cedinho. E eu vim gravar para vocês. Estou com o rostinho ainda inchado porque eu realmente estava dormindo. E eu só fiz passar um pózinho, passar um blushzinho e um gloss para poder vir aqui falar para vocês. Carol, por que você não gravou ontem mesmo? Porque assim que eu terminei de falar com vocês, eu fui ao shopping com a minha mãe, com o meu irmão e com o meu sobrinho. Então, a gente ficou lá passeando, passeando, passeando. Quando eu voltei, eu estava muito cansada. E aí eu fiz, não, amanhã eu gravo. Porque aí eu queria conversar mais um pouquinho. As meninas estavam assistindo televisão aqui na sala e eu queria dar um feedback bacana para vocês. Então, por isso, eu resolvi gravar hoje. E o que eu fiz ontem? Deixei secar naturalmente. Depois eu fiz uma touca, né? Porque eu gosto das pontinhas emborcadas. E o que eu estou achando bacana disso tudo, galera, desde quando eu uso o ENEM, é o seguinte. O cabelo seca, naturalmente liso. E como eu gosto do efeito emborcadinho das pontas, basta que eu faça uma touca e leve duas horas. Eu fico com o cabelo como se eu tivesse acabado de fazer escova. Então, isso é uma coisa que tem me agradado demais. Eu tenho curtido muito. E eu vim trazer o resultado para vocês. Aqui está o cabelo. Gente, eu continuo dizendo. Esta experiência de misturar os ENEMs, para mim, é uma experiência incrível. Porque eu não preciso estar aplicando toda semana. Eu tenho feito a cada 20 dias. E tenho sentido que o aspecto de liso está hiper natural. O brilho está muito bacana, né? Eu tenho gostado. E tenho notado também que ele tem estado hidratado. Tem um post no blog que fala deste óleo aqui, ó. Não vai focar. Lá no blog você encontra o que eu falo desse óleo. Ele me custou, acho que 20 reais, 20 alguma coisa. Que eu não estou com a caixinha dele aqui. E o que eu fiz? Eu misturei um pouquinho do meu Moroccan Oil aqui nele. E eu vou mostrar antes como é que está o cabelo. Vamos ver. Não sei se vocês conseguem ver. Não sinto ondas nenhuma, nenhuma, nenhuma. Nem molhado, nem seco. Eu e meu topete. Deixa eu virar de costas, tá bom? Não sei se vou conseguir, mas eu vou dentro. Não sei se vocês gostaram. Vocês gostaram? Quer ver brilho? Vamos ver se a máquina pega. Ó. Deixa eu botar a luminária aqui assim, para que vocês vejam. Não sei. Não sei, mas não custa nada tentar, né? Agora a gente vai pegar o óleozinho, que é o Ox Nutri Essence. Colocar um pouquinho na mão. Esta é a quantidade que eu coloquei. Vou esfregar. Vou esfregar. E vocês vão ver que resultado bacana. Lembrando que aqui temos misturado um pouquinho do Moroccan Oil. O que eu gostei é que ele não pesa nos fios. Tem um cheirinho super agradável. Muito bom mesmo. E agora, observa. Olha o cabelo da neguinha de vocês. Olha o cabelo da neguinha de vocês. Um beijo. Um beijo meu amor para você. Muito obrigada por ter lembrado de mim. Por ter falado de mim no teu vídeo. E por ter dito em várias conversas que eu sirvo de inspiração para ti. Muito obrigada de verdade. Eu queria também mandar um beijo enorme para a Débora, a minha Déb. Que a gente bate altos papos. E eu sou tua fã, Débora, do teu astral. Sabe? Gosto demais de você. Gosto mesmo. Um beijo também especial para a Emily Rodrigues e para a mãezinha dela. Que se chama Cida. Que foi um amor de pessoa comigo dizendo que era minha fã. Gente, que coisa bacana. Como pode eu ter fã, gente? Dizendo que não perde os vídeos. Que assiste. Pediu a conta da Emily emprestada para poder falar comigo. Um beijo especial, Cida, para você. E muito, muito, muito obrigada mesmo pelo teu carinho, viu? Vocês sabem o que vai acontecer agora, né? Meu Senhor, meu Senhor, abençoe meu povo. Tuas filhas, teus filhos. Vem adentrar em nossos corações, pois nós necessitamos de ti, meu Pai. Hoje é domingo e eu desejo um domingo abençoado para você. Que a tua semana seja uma semana de vitória. E se por acaso alguma coisa não aconteceu do jeito que você planejar. Do jeito que você pensou que era o certo acontecer. Tenha você a certeza de que Deus está te dando livramentos. Para que as coisas aconteçam do jeito dEle. Porque a boa vontade dEle é perfeita e agradável. Como está escrito na palavra no nosso manual de vida. Eu sou Carol. Esse é mais um vídeo. E eu estou feliz de ter você aqui. Um beijo. Tchau. Eu fui. Tchau. Tchau. Tchau.